O mês de maio terminou no Rio Grande do Sul com oito mulheres mortas, assassinadas por serem mulheres. No Vale do Rio Parto, os parentes de Viviane Cardoso de Souza, de 29 anos, morta pelo ex-namorado, tentam driblar a dor e o medo da impunidade. É que mesmo após o crime brutal, nada aconteceu com Aldair Dias, de 31 anos. Tirar ela, arrancar ela dos nossos braços é muito triste, sabe? A vida de Viviane não foi poupada, nem dessa outra mulher moradora de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, que tinha acabado de dar à luz ao terceiro filho. Ela foi morta pelo amante, que não aceitava o fim do relacionamento. São oito histórias nas quais o desprezo e o machismo são personagens principais. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o número de feminicídios aumentou 14% em maio desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, quando sete mulheres foram mortas. Seguimos, mês a mês, trabalhando a questão do feminicídio. Estamos fazendo uma série de ações de maneira integrada entre os poderes, entre as forças de segurança, dentro dessa área que tem uma transversalidade, buscando a redução. O feminicídio é um crime onde o som do grito, muitas vezes, é abafado pelo medo. É por isso que a Polícia Civil pede a atenção de amigos e famílias de mulheres. Nem sempre as marcas da violência estão na pele. Entre os canais de denúncia estão os telefones 181 da Polícia Civil, 190 da Brigada Militar e um WhatsApp, por onde os relatos podem ser feitos. É através do número 51984-444-0606. Em todos os casos, o anonimato é garantido.